A Virtude Texto do Evangelho segundo o Espiritismo Pensemos nos seguintes trechos do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 8. A virtude em seu mais alto grau comporta um apanhado de todas as qualidades essenciais do homem de bem. Ser bom, caridoso, trabalhador, sóbrio, modesto são qualidades do homem virtuoso. Infelizmente, elas são acompanhadas de doenças morais, que ainda que menores, podem embaçar as virtudes. Aquele que, como num desfile, exibe suas virtudes, carece de modéstia e sofre de orgulho. A virtude real e digna do homem não se exibe, é percebida pelo atento e se furta na escuridão para longe dos tolos. São Vicente de Paula era virtuoso, o digno sacerdote era virtuoso e muitos outros desconhecidos do mundo, mas conhecidos de Deus. Todos esses homens de bem ignoravam-se as virtudes. Eles seguiam sagamente as santas inspirações e praticavam o bem com o desinteresse total e esquecidos de si mesmos. Em princípio, o homem que se exalta a si mesmo, que dirige estátuas às suas alegadas virtudes, aniquila assim todo o mérito que pudesse ter. Mas o que posso dizer daquele cuja única virtude é parecer ser o que não é? Eu deveria admitir que o homem que faz o bem sente no fundo do coração uma satisfação íntima, mas desde que essa satisfação se traduza em prazer com os elogios, ela degenera em simples amor próprio. Se você gostou desse trabalho, inscreva-se, curta, comente e compartilhe em suas redes. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho